E aí a formaçãozinha aqui de boa dá uma aceleradinha oxi que isso mano começando mais um videozinho beleza aí passou que sabe né mano e aquele cara ali tio do nada eita A gente vai em algum lugar ali a gente vai fazer alguma coisa agora Vamos lá buscar agora Bora bora Vambora aqui velho a gente vai em algum lugar ali mano Informação aqui um bolado de direita e esquerda direita e esquerda tá ligado Vamos ver que vai dar isso aqui mano a gente tá indo pra um local chamado show do 50 cent Eu não sei se é realmente o show do cara Eita Não sei se é realmente o show do cara ou se é um local sei lá pra alguma Meu pai do céu mano E essa bop aí mano Meu Deus do céu A gente vai atrás dessa bop mesmo velho Essa motinha não dá pra dar fuga não velho Pelo que eu to vendo aqui ela meio lerdinha mano Vambora calma aí mano Tá com lag aí tio É aqui ó O outro passou direto Iiiiiiii Iiiiiiii Deu ruim tá cheio show do 50 cent Deu polícia? Tá molhado tá molhado tá molhado Iiiiiiii Tá voltando tá voltando o vaso Tem polícia Aí os cara aí cuidado é Busca a polícia lá Meu Deus do céu vaza tio Vaza que isso aí vai dar ruim mano Cê tá doido E agora? Agora? É o seguinte guys Eu consegui falar com o advogado Sobre aquela paradinha que deu ontem Tá ligado? Que eu fui preso Eu vou deixar no final desse vídeo aqui Demorou? Porque eu sei que no iniciozinho Vocês gostam de uma açãozinha né? Então vambora mano Vambora A gente já conseguiu ali A gente ia no baile ali E a show de 50 cent Só que não deu em nada mano Então vambora velho Vamos continuar aqui O patrão não tá no momento Ele deixa ele dar uma saída Então a gente vai dar uma geral por aí mano Aquele lixeiro ali já era uma vítima Tá ligado? Mas... Opa! Como é que é aí? Lixão de cima perto dele Aí ó Aí Aí outros 500 aí velho E lá que esse lixão aí Fala que é melhor pra conseguir a peça de lá Mas como é que é a parada? Você falou que tem que ter martelo Pra pegar lixão Ó no lixão Ó parada Tipo assim É... Aí você pega as peças tá ligado? Aí você vai tipo só que pra montar a arma Ah sim Tô ligado Tô ligado Mas dá pra pegar as peças lá de boa Dá dá Você quer lá? Dá uma passada lá Ah vamos dar uma passadinha A gente pega algumas Aí vai lá Tenta fazer alguma coisinha Tá ligado? Vamos lá pro lixão Aí manda os cara aí pra lá pô Fica melhor Fica melhor Demorou Mas vão sem farda Porque tem farda embaçada Demorou Bora lá Bora lá Tá ligado Mas mudando de ideia aqui Vai ter ação Calma Vai ter Mas a gente vai pegando as paradinhas Que isso aí é bom Vai ganhar uma grana Vai ganhar uma graninha é bom Vai Vambora lá Eu tô com uma arminha aqui Eu não vou guardar não Porque lá todo mundo tá tomando Tá aí legal né Véi Vou com o carro do cara aqui Véi Você tá lá de carro aí? Véi Vambora lá Eu vou ficar com seu carro Bora lá É que eu tô de moto ali Pô A moto não dá pra botar dentro Demorou Vamos lá Vou botar aqui já o cintinho Lixão pertinho daqui mesmo Pode crer pode crer E as pecinhas que você acha que eu quero mais ou menos é quanto? Uma pecinha aí Tipo de uma K De uma K O cara paga bem Pô Peça de Magnus Pode crer É gás Eu acho que eu nunca fiz isso aqui não né Pegar peça de arma ali né Ó Peguei pra ganhar A gente vai pegar só algumas ali E já vai expocar lá pra uma parada mano Vou tentar fazer alguma coisinha Pelo menos pegar um carinha hoje velho Rapaz O que vai dar de gente aqui agora Nó Vai dar é muita Chega Vai ver o tanto de gente lá Rapaziada Vocês vão ver um formigueiro É um formigueiro de gente mano Aquela ali ó Você já sente o clima de longe ali hein Olha lá A TV tá de cá Aí carai Chegamos aqui mano Aqui já tem pouca gente ainda Acabou de abrir mano Vou deixar o cara estacionar ali Vambora Ih Tem uns caras aí mano Tem uns caras diferentes aí A gente não tá de farda mesmo Que se dane Vambora Tá de farda Os caras não sabem quem é nós mesmo A gente não tá de farda Tá ligado Vou meter um lixão aqui fi Foda que se eu falar aqui os caras vão meter uns As paradinhas cê sabe Barra lixão Vamo ver que a gente pode achar aqui hein Vambora hein Vamo ver Vamo ver Vou só mostrar pra vocês como é que é a parada aqui ó Você não encontrou nada tio Vamo ver aqui Ó O ruim que isso aqui é difícil de achar também velho Vou falar pra vocês hein mano É que é foda Ai meu Deus me dá uma farce Ô O que encontrei um Vou encontrar uma perda aqui Rapaz encontrei e faz nada mano Sim Achei um aqui Chegando os cara lá no fundo lá Esse lixão tá tirando irmão Rapaz o lixão tá vazio véi Porque eu não achei nada mano Tô aqui pegando as parada no chão Não tem nada velho Acho que a parada vai ser na rua mesmo velho Carai, foi qual o lixo que cê achou, véi? Achei uma peça de TecNine daquela lá, pô, cada pequeno Hum, ele pegou uma peça da TecNine, mano Ué, véi, essa peça aí, depois a gente vai fazer roda, hein? Toma esse bagulho aí pra cê aqui, ó Cê tá querendo? Pô, depois a gente vê, depois a gente vê Hum, carai Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Tô de vez, tu é folgado de vez, mas é folgado que tá roda E o marado, porra Achei, até que enfim, véi Magno Sniper Ó, é essa parte aí que cê falou que é um pouquinho boa? É, essas peças aí, dessa arma aí é boa O cara paga por causa Magno Sniper, é isso? Tem cara que chega a pagar até 30 mil Ô, louco, véi Eita, mano, tem um carro aí, mano Eita, abração aí, hein? Vocês não tem nenhuma motinha aí, ou carro pra vender, não? Tem, mano, tem Aqui, a 300 metros daqui tem uma concessionária, irmão Beleza É nóis Pô, tem cara de concessionária agora, tipo, vai ficar vendendo coisa Ah, vambora lá, mano Pelo menos a gente pegou, pelo menos eu peguei uma paradinha de Sniper Depois, ó Dá pra tentar montar, deixa eu ver como é que é aqui a parada Cê pode montar também É isso Eu vou te explicar quando vai chegar lá na base Ou cê já conhece Tô ligado, tô ligado Acho que é mais ou menos Deixa eu ver aqui Aqui, ó, Magno Sniper Eu já tenho essa peça aqui, ó Ah, é pra fazer uma Sniper, véi Nossa Senhora, mano Deixa eu ver quanto que é uma Sniper Perguntar isso aqui Quanto que é uma Sniper? Não, mano No momento eu não tô sabendo Mas é calma, mano Vou voltar pra base, guys Vamos pra rua, mano Ali tá dando muito tempo Pega pro cara, velho Olha, ficando com as casetas aí Polícia pegar é foda E tal, mano O que eu vou fazer Eu vou deixar dentro do seu carro ali por enquanto, véi Vamos tirar a parada lá Então, cê tem que fazer sabe o que? Cê pega um carrinho, tá ligado? Um carro barato, deixa lá Então, tô ligado Eu vou fazer isso depois Nossa, nossa Calma Aí, ó Isso que é o problema, mano Calma É Ixi, já era Já era, mano Por favor, não vem atrair agora não, véi A gente vê nada Cuidado, cuidado Vamos ver se a gente acha alguém aí Vambora, vambora A caça Tinha visto lá o patrão falou Aí, ó, o cara banhando aí Mas aí já era, aí já era, aí já era Tá Essa roupinha aí dá não, véi Esses caras nunca tem, mano Vamos tentar pegar alguém com o carro, essas paradas Pneu furou, mano Nem ferrando, véi Pneu furou? Furou, furou Aquele cara ali correndo ali, pode ser, hein Vai, irmão Para aí, irmão Para aí, irmão Para aí, tio Parou O carro tá cortado Vai, tio Passa tudo, hein Vou falar aqui, pô Só tem um celular aí, mano Se quiser Celular Passa aí, celular aí, vai Passa o telefone mesmo? Passa Passa, passa o celular, tio Zão Celular, tio Passa o telefone aí pro carro Que celular é isso aí, mano? É o iPhone 7, pai É o iPhone 7, pai É nóis, é nóis É o negócio Foda esse carro aí, mano Vai, vai, vai Levanta a mão aí Levanta a mão aí Levanta a mão aí Levanta a mão aí Vambora, vambora Meu Deus Não bate não, tio Um já foi Oh, vai Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Vai, 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 vai Deixa aqui Deixa aqui Vai embora, vai embora Tem muita gente aqui já vambora 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 que o glomerou muita gente assim a polícia já é ali deu deu muita gente pô deu muita gente entendeu vou tá vendo Jornal Nacional mano aí eu vou botar para baixo trocar de carro velho meu Deus o cara vai caguetar e porra aí que aguentou velho né você tá passando aqui agora velho Puta que pariu vai quero ver você então irmão e parou lá atrás hein ele tá atrás de um nosso atrás cuidado o cara passa o rádio tá indo atrás dele só então é isso aí então vamos ver deu ruim 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 ué que que esse cara tá fazendo ué que que deu é louco pô a gente chegou eles meteu o PS acho que você quer ele trocar aí aí eles eles ali aí cuidado cuidado tá atrás tá atrás aí tá atrás do cara aí cuidado não vamos trocar tiro não só foge só foge só foge vamos trocar não é polícia se a gente vai trazer um vai trocar não quer trocar não 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 só foge só foge só foge só foge aqui dá não vamos tentar ajudar o outro calma ela vai vir aqui para o lado da base aqui aí eles vão vir atrás então já viu já vira vira esquerda a cara é a cara e eu acho que a gente parar disparar se parar e é isso que acontece né você não troca o tempo a pistola o cara é o carro é e esse carro é bom esse carro é bom ó só só calma não 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 e não 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 deixa quieta a polícia do céu morra porra porra a gente ia tentar tem uma polícia livre você viu toda a hora mas tá aqui merda velho calma aí vamos ter mesmo nada velho Eu acho que eu vi um cara ali atrás, hein? Volta ali, volta ali Volta, volta É, eu acho que eu vi ele, tá andando, tá andando, ele quebrou ali agora, ó, para, para lá 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 Viu ali? Volta, 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 volta Volta, 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 volta Tô vendo não, pô Calma, calma, ali na esquerda, na direita, direita, ali, ali, ali Manda parar Pare, irmão, pare, irmão Tem um olho de água, hein, irmão Comunicação cortada Vai, vai, vai Vira pra cá, tiozão, vira Vai, vai, vou na cabeça, vou na cabeça Vou na cabeça Irmão, passa essa grana aí, vai Só passa a grana, irmão, passa a grana aí, vai, a continha aí já Corre, irmão, enviar dinheiro, tiozão, você tá me tirando, né? Eu vou dar um tio sacado desse aí, irmão Bora, mano, bora Vai, vai, não, 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 duzentos não, irmão É dois mil... Dois mil e novecentos, eu tava aí Dois mil, irmão, eu vi, irmão Pai, logo Vai, pará, irmão Não, 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 num Não, 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 não Vai, filhão, relaxa, vai, mano Vai, vai, passa, vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar Dois mil, irmão Tá me dando louco, né, velho Tá me dando louco Você não tem só isso não, irmão Passa mais um pouco, vai irmão, passa Cês meteram o louco aí, vambora, vambora, deixa, deixa Cês meteram o louco num cara ali, a polícia vai vir pra cá agora Meteram o tiro num cara ali, não sei nem porque, mas deve ser que o cara ficou correndo O cara não te mandou dinheiro não? Mandou 400, mas tá de boa Pô, foda Mas deve ter mandado mais, deve ter mandado mais Ó, o maluco veio correndo ali, pô, não sei o que ia fazer Mas aquele moleque, aquele cara tava correndo por quê? Que que aconteceu? Pô, não sei, o outro cria lá, pô, tava lá, tá? A polícia lá também É, foi lá no tiro, pô Aquele cara lá que tomou bala, eu não sei porque, tá ligado? Correu, não sei se ele correu porque o cara mandou ele assaltar ele Ele ficou correndo aí, né? Reagiu a salto, aí não, mano Aí quebrou, mano Caralho, que isso, polícia Que que eu tô dizendo Tu bateu em nós ali, pô, deixa nós passar Meu Deus do céu Eles vão querer vir não, né? Ai, vem não, vem não, vem não Caralho Tem um fintzinho atrás de nós, cê tá vendo, né? Ó, cê viu os malucos ali atrás, pô Tem uns malucos ali, pô Tá bom, hein? Mas aí que tá, mano, a polícia acabou de passar, cê vai querer ir lá? Pare aí, irmão Disse, desce É com a nebo está cortada, hein, irmão Vambora, vambora Mentaliza o F1 pra nós rutinissimo Vai, vai logo, vai logo Carro, carro, carro Meu Deus, guitarra é Não, 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 deixa o carro aí, tio Rápido, rapido Com o chufreio de mão aí, pô Vai pra parede logo, vai pra parede logo Rápido, rápido Vai, irmão, vai rápido, irmão Não, ele assalça não, hein Pelo amor de Deus, mano Bom, passa o celular aí, vai Beleza, mano, pode abaixar a mão e passar pra você aqui Passa o celular aí, isso Ah, não, velho, calma aí, mano Não mete o louco, não Passa agora Me machuca, não, velho, me machuca, não De boa, só respeitar Passa o celular Levanta a mão e espera a gente vazar Levanta a mão agora Levanta a mão agora Levanta a mão, fica de costas Valeu, mano Calma, calma aí Vamos olhar as possibilidades Segue de perto Só, calma, calma Tem polícia por aqui, acho que nessa reta, hein Só, só verifica Vai, 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 ele Pegar aí Carro dele é rápido, hein Corre, não Ele já tá dando fogo em nós Tá ligado, né Ele já ouviu nós Então, espera Só vamos ver Onde ele vai É, pode tentar pegar ele Aí, tá batendo Tá batendo Vai, cortou Para o carro Para o carro, tio Para o... Meu Deus Cuidado, tem polícia por aqui, velho Tem o cara ali Caiu Oi, irmão Para o carro logo Vai, vai, tio Para o carro, irmão Melhor pra você, vai Só segue Só segue Só segue, vamos ver Vamos seguir Agora ele já para Para o carro, tiozão Meu Deus do céu, velho Para o carro Meu Deus Cuidado, cuidado Ih, capotou Capotou, capotou Capotou, capotou Para o carro, tio Para o carro, irmão Parou Vai, vai Levanta a mão Levanta a mão os dois Os dois Vai, levanta a mão os dois Levanta Vai, vai Cadê, cadê o parceiro? Cadê o parceiro? Verifica esse cara aqui Verifica esse cara aqui O outro aqui Verifica o outro aqui Verifica o outro aqui Tenta verificar ele ali Eu não tô conseguindo não Não tô conseguindo não Desce do carro Desce do carro aí Verifica o rapaz aqui Cheguei, cheguei, cheguei Leva a chamão, não, tio Verifica esse cara aí Verifica, dá uma olhada Ver se tem dinheiro aí Olha, olha Vou fazer a segurança aqui Dos caras, mano Meu Deus do céu Esquece, esquece, esquece Polícia, esquece, esquece Esquece, esquece Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Vai embora, vai embora Vambora, vambora, vambora Sobe, sobe, sobe Rapaz, tinha um Um tanque gigantesco ali, mano Um blindado Rapaz Tinha um blindado Eu vi também É, eles deram um tiro Na nossa direção? Foi, pegou no carro Caralho, agora eu fui ver Aquela hora, mano Cadê o outro? O carro dele quebrou, mano Ih, como é que a gente vai fazer agora? Ah, agora tem que voltar lá Manda ele correr Manda ele correr pra cima Manda ele correr aqui pra cima Os outros dois só com a mão pra cima ali ainda Cadê ele? Ele tá indo pra base lá? Ah, aqui, aqui, aqui Oita porra Mano, é melhor você correr ali, velho Como é que ele não vai fazer? Melhor deixar o carro aí e correr, velho Corre, corre lá pra base lá, mano Corre lá pra base Vai que a gente faz uma escoltinha Vai, 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 vai É, pô, deixa ele não Senão o policia para aí Não, não, vai, faz uma escoltinha Vai, esse carro só cabe dois, velho Corre Manda um pouquinho pra frente Pega um carro, pega um carro, pega um carro Vai, vai pra base, vai pra base, vai Vou pegar um carro Irmão, corta aí Não, não, não Calma aí, você não vai fazer um negócio da hora Tô ligado, tô ligado Vai explodir aquele carro ali, eu achei Vai explodir o carro ali, vai explodir o carro Vai não Vem, vem pra cá, vem pra cá Ai, parou Já pega Eita 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 Irmão, vem pra cara do chapéuzinho Outro chapéu, outro chapéu, vem pra cá Irmão, faz o seguinte, faz o seguinte Terdeu o carro, entendeu? Vai tá levando seu carro Já era, tiozão Vai dar pelo carro Descara pro veículo Descara pro veículo Descara pro veículo lá Caralho, tá muito tenso isso aqui, mano Tem que ser rápido, tio Vai rápido, irmão Mete o louco, não Mete o louco, não Só abre o carro ali, mano Saindo de carro novo Tá de boa, tá de boa Vamos voltar pra hora aí, velho Caralho, hoje foi 12, velho Pegamos algum celularzinho, de boa É, pô, depois vende aí O foda é esses policiais embaçarem com esse monte de celular aqui, velho Cadê, cadê, chega aí Chega aí, chega aí Cadê aquela pecinha lá Vou pegar aqui pra você Vocês vão nesse carro aí? Irmão, pra mim, pra mim tá de boa, mano Vou ficar por aqui um tempinho A polícia tá muito nessa área aqui já, velho Aí, chega aí, chega aí Pegar aqui, pegar aqui, pô Deixa eu pegar aqui a parada com ele aqui Eu vou guardar Vou tentar pegar um carrinho depois, tá ligado? Vou guardar essas paradas, velho Mas tem como guardar a moto A moto tem como? Eu tentei lá, não consegui Tentei lá, não consegui Debaixo do banco Oxi, deixa eu ver lá Ué, tem como botar debaixo da moto, mano? Ah, pode crer, velho Nossa Pera, é o seguinte Eu vou deixar vocês com a parte lá Que eu conheci com a advogada, demorou? Então deixa aquele like Já se inscreve no canal aí, velho Valeu, fui Puta A polícia correndo de trás dos caras A polícia foi de fuga Ali, fuga a pé, fuga a pé, fuga a pé Fuga a pé, olha lá Cadê, cadê, cadê Quem, quem, quem? Eita, o policial subindo na árvore Olha lá, policial Caralho, menor Eita, porra Foge, foge Tem alguém dando porrada no canal Tem que fugir mesmo Esse policial só prende pessoas inocentes, rapaz Peraí, com a advogada Chegou de Ferrari, mano Vou botar até o cintinho aqui, mano Então, senhor É o seguinte Vou explicar a situação Vamos ver se tá correto o que ele fizer Olha, eu estou na rua Comprando celular usado, tá ligado Compro celular baratinho E faço a revenda na rua aí Só que o policial me abordou No momento em que eu ia começar a vender Eu tava com 12 celulares Ele me abordou E me prendeu por roubo E o senhor tinha um documento do telefone? Ah, então Ele me pediu Eu falei pra ele Eu compro celular naquele local ali E ninguém me dá documento E como que o cara vai me Segundo a mão me passar também? Sim, certo E o senhor tava com quantos telefones? Tava com 12 Tava com 11 Um era meu, né? E o senhor tem alguma Alguma assistência de telefone Ou algo do tipo assim? Não, eu que que eu faço Eu pego o celular Eu vejo o pessoal que tá aí na rua Pergunto se tava dentro do celular Eu compro, mas barato E depois revenda Normal Ah Como se fosse, sei lá Qualquer um Exatamente Aí o cara falou pra mim Que eu só poderia ter dois celulares Na mão Tipo Eu perguntei pra ele Onde que tava escrito isso Um artigo, tá ligado? Ele não me informou não O senhor sabe muito bem Qual foi a guarnição Que aprendeu o senhor Que acusou o senhor Rapaz Foi um tal de Não sei se é Cabo Gonçalves Alguma coisa assim Eu lembro Na sentença tava lá Você sabe qual policialmente ele serve? Era aquele carrinho branco Com uma listrinha diferente É Eu não sei qual o nome da guarnição É um com carro branco Parecendo um É um carrinho branco Quase parecendo um táxi É Por ali Por ali Deve ser Eu acho que é Fulsa tática Então é o seguinte Eu vou entrar Com o processo Encontrar eles Entendeu? Porque nem na logística Exatamente Ele falou pra mim Ele falou assim Você tem toda a documentação? Eu falei Não Mas eu compro ali também O celular novo E ninguém me dá documentação Eles estão só negando Alguma coisa assim Aí ele foi e não falou nada Entendi Entendi Eu só vou verificar aqui No meu celular Ver se eu consigo O contato de Desse policiamento Aí na pela justiça Aqui Aguardo um minuto Correto Não O cara ainda fez eu jogar tudo fora Não vou ficar com esse prejuízo Advogado tem Ferrari Mano Advogadozinho tem Ferrari Mano A gente vai dar um jeito Nisso aí Ferrarizinho dele Mano Bonito Qual o nome do policial Seu Tonhão? Rapaz Eu não sei se é Cabo Gonçalves Estava no registro Lá Quando ele me prendeu Alguma coisa assim E ele me atuou No artigo 8 Artigo 8 Artigo 8 Rouba civil E nisso que ele nem te pegou Em fragrante Nem nada Exatamente Ele me prendeu Como um ladrão Sendo que eu não roubei ninguém É isso que eu estou entendendo Está entendendo? Entendi Entendi O cara me Falou que eu sou um ladrão Sendo que eu não roubei ninguém Aí quebra Ele vai ficar capaz de ser afastado Do trabalho dele Isso aí também é um crime Exatamente Botou uma pessoa inocente na cadeia Como assim? Falei Mano Que eu ia atrás do advogado Só verificar Que isso é a unidade Que está em trabalho Mas se eu for lá Na delegacia Provavelmente ele aparece por lá Fica parado por lá O carrinho dele é maneiro Ferrarizinho Advogado não ganha pouco Quero ver a facada Que ele vai me dar Depois que Ele resolver isso aí Vamos lá Próximo lado Delegacia Ver se Aparece ele lá Correto Se tiver um carro Aparecido lá Que eu sei qual carro Vamos lá O cara chegou Da polícia federal Ele que vai investigar O rapaz Que me prendeu Quero ver o que vai dar Não sabia que isso aqui Acontecer no NTA Não É difícil ter um RP Eu sou agente mesmo Eu sou agente Eu vou passar aqui Porque um policial Da força tática Prendeu aqui O meu cliente Acusou o meu cliente aqui O roubo a civil Que está no artigo 8 Sendo que ele estava Com 12 celulares Mas só que ele faz Revenda de celulares Entendeu Ele é empreendedor O próprio dele E ele estava Fazendo esse ato aí E o policial Prendeu ele mesmo Sem estar em fragante Nem nada E prendeu meu cliente Por artigo 8 Entendeu Eu queria ficar fazendo Uma denúncia Ao senhor E aí rapaziada O policial da força tática Como esse trabalho É do senhor mesmo Entendeu Da polícia investigativa Eu gostaria que o senhor Poderia fazer essa gentileza Para mim Por favor Para o meu cliente E marcar Você sabe se foi Alguma pessoa Da polícia federal Ou qual era A gente Não Não foi da polícia federal Então seu policial Eu gostaria muito Que o senhor ajudasse Nós aí Qualquer coisa Eu sou marcado Também aí Entendeu Na justiça aí A gente está resolvendo Esse processo aí Porque eu não vou deixar Meu cliente Ficar desse jeito aí Entendeu Porque ele acusou Meu cliente De roubo O país É ladrão Acusou não Me prendeu Me prendeu No artigo 8 Sem me ver Roubar alguém Falou que era ladrão E me botou Eu vou fazer tudo Que eu posso Para investigar Quem fez isso E vou punir Com certeza E você tem um telefone De contato aí Para entrar em contato O senhor quer O policial Do nosso documento Para registrar O BO Como é O seu policial Eu só preciso Do documento Do O seu Tonhão Para 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 Difícil Os caras Aprender bandido Aprender trabalhador Depois que eu achar Quem fez isso Eu vou Estar punindo E falar Com os superiores E eu te aviso Sim É o polícia federal Ele Tem Eu quero Eu quero Eu quero Riar Não tem Você tem o nome Do policial Que prendeu Seu Tonhão Então Eu não estou lembrado De cabeça Não sei se é Gonçalves Capitão Tenente Não sei Eu acho Eu acho Alguma coisa Gonçalves Eu não lembro Direito Após Ficar Trata É Eu estou 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 Obrigado Senhor Obrigado Senhor Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vamos ver esse negócio aí, quanto é que vai ficar mais ou menos isso aí? Pode ficar tranquilo, entendeu? Que eu quero resolver a tua causa aí, quero ver o seu filho livre Ô, quer comprar a tua moto aqui? Confunde aí, né? Não, obrigado aí, obrigado Eu gosto de resolver a causa do meu cliente, gosto de ver ele satisfeito, entendeu? Porque eu sei que é muito ruim você ser chamado de ladrão, entendeu? Isso aí, eu não sou ladrão Isso aí causa um bully Eu sou, mas ele não sabe Ele não tem uma prova que o senhor roubou esses celulares, entendeu? Exato, eu falei isso pra ele duas ou três vezes O senhor vai me prender por roubo sem me ver roubando Então, o cara tá inventando uma parada na minha cara ali, tá ligado? Então, fica meio difícil Isso aí é uma confusão muito grande, velho Valeu, valeu Nossa, até amanhã, hein? Um abração, beijo aí, cara Valeu, até amanhã Não fica assim não que a gente vai resolver aí, tá ok? Valeu, é nóis O cara é bom, velho Eu quero ver esse cara aí, se ele vai conseguir mesmo, mano Eu sei que eu tô certo, mano Como que aquele cara vai me chamar de ladrão Sendo que eu não roubei ninguém na frente dele ali, velho Isso aí é louco Então é isso aí, mano Vamos ver o que vai dar isso aqui, velho Então vocês vão saber disso agora Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau E aí